Estou voltando aqui com mais um vídeo com áudio, com o áudio extremamente horrível Para poder falar a vocês se vocês querem concorrer a um negocinho especial Quando a gente chegar aos 10 inscritos Sei que isso já está chegando muito perto Mas eu estou tão ansioso que vocês nem tem a mínima noção Então é só esse áudiozinho assim por aqui E até algum outro áudio específico que eu for falar